Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao Lima Show. Vamos falar sobre Laura Pausini? Terceiro álbum da carreira de Laura Pausini foi lançado em setembro de 1996. La Cosa e Chevivi é um sucesso mundialmente. Mas antes da gente comentar sobre esse álbum, olha só o que já tem aqui no nosso canal. Às sextas edições comemorativas do 30 anos de carreira da Laura Pausini, nós já temos o vídeo do primeiro álbum italiano da cantora. Nós temos aqui também, vocês podem acessar o link aqui para ver. Temos também o álbum, o segundo álbum da carreira de Laura Pausini, esse aqui. O link está aqui para vocês poderem acessar e assistir quantas vezes quiser. Além disso, esse álbum, a gente já falou dele aqui no nosso canal, há os CDs que foram lançados. A versão que foi lançada no Brasil contém três faixas inéditas em português. E nós temos também a versão lançada lá fora, nos Estados Unidos. Tem um vídeo aqui, vocês podem conferir como ficou esse lançamento. Bom, mas para a gente comentar sobre esse álbum e ver esse unboxing lindíssimo, começamos aqui pela capa, onde traz a famosa etiqueta dos 30 anos, trazendo o LP na cor vermelha e 180 gramas. aqui nós temos as laterais e a contracapa do disco, aí com as canções que compõem. É um disco duplo, pois tem bastante canção. E é claro, é uma edição limitada. Essa é a edição número 1565. Aqui tem todas as informações do álbum. Vou abrir aqui para vocês, para a gente conferir de perto, como que ficou essa preciosidade aqui. Lançado em 2023. Lacoste Vivi. Aqui a capa do disco. Então, a mesma coisa do CD que a gente vê aqui. E a contracapa do disco. Certo? Contendo todas as canções até então divulgadas. Vou chegar mais perto para vocês poderem ver. Toda a qualidade. É uma capa gatefold, onde traz uma foto da Laura. Muito bonita. Aqui nas laterais, temos as fotos, né? Que são compostas aqui no canto do CD. E a foto dessa contracapa. Vamos ver aqui. Foto da contracapa do disco, né? Aqui dentro. Nós temos o envelope, onde compõem as músicas do lado A. E as músicas do lado B também. O disco vermelho. Aqui, lado B. E aqui, o lado A. Nós temos também... O card, né? Existem todas essas edições dos 30 anos. Vem esse cardzinho aqui. Onde tem o QR Code. Para vocês poderem acessar com exclusividade. Músicas que ela gravou para o DVD de 30 anos. Certo? E esse disco é duplo. Temos aqui o lado C do envelope, contendo então todas as músicas. E o lado D. Que finaliza o disco. Vou mostrar aqui o LP. Que tem um tom vermelho, né? E aqui o outro lado. Esse é a edição do terceiro álbum da Laura Pausini. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem ver os vídeos dos CDs, né? A gente tem aqui no nosso canal apresentando, então, em detalhes. E os próximos lançamentos que tiverem da Laura Pausini no formato de vinil, nessas edições comemorativas, a gente vai ter aqui no nosso canal também, tá? Curtam, se inscrevam e assistem a todos. Deixem seu like para a gente trazer os outros também. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.